O estado é que tem o maior número de incêndios em vegetação. Enquanto os bombeiros lutam para combater estes focos, a polícia pede para a população denunciar esse crime que tem prejudicado a nossa saúde e o meio ambiente. No ano passado, nos 54 municípios do centro-oeste mineiro, o corpo de bombeiros registrou 2.290 queimadas. Só nos oito primeiros meses de 2024, foram 2.097, sendo 826 só no mês de agosto. Por onde as chamas passam, esse é o cenário que fica. Restam apenas cinzas. E os focos continuam aparecendo. Na área de abrangência do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, surgem, em média, 27 focos por dia. O centro-oeste do estado já lidera um triste ranking. Atualmente, Divinópolis é a cidade que mais atende ocorrência de incêndio de vegetação dentro do estado. Além de ser preso, o responsável por queimadas paga multa. O valor varia de R$ 500 a R$ 10.500 por cada hectare queimado. A punição só é possível se o responsável for identificado. A população tem que ficar de olho. O filme tem esses dados em mãos. Repasse de forma anônima para o sistema de segurança pública, para o bombeiro militar. Não precisa se identificar. A questão é que, para que sejam tomadas as medidas administrativas, criminais e cíveis decorrentes, nós precisamos identificar esse autor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.